Os escritórios flexíveis basicamente são compostos hoje de escritórios, co-working e os escritórios virtuais. E isso tudo é uma comunidade. Então ela abriga empreendedores, ela abriga grandes empresas, ela abriga empresas internacionais que querem vir para o Brasil. Por exemplo, se você pegar, a gente tem 24 anos de Brasil, se você pegar todas as startups globais que vieram para o Brasil aí provavelmente nos últimos 20 anos, vieram através de uma de nossas unidades. Então é bacana porque hoje eu fico muito feliz porque o conceito de co-working, há 5 anos atrás era difícil de explicar, apesar de ele já existir no Brasil há muito tempo. E hoje não, ele vem ganhando notoriedade, cada vez mais você vê espaços de co-working, você vê as pessoas empreendendo e isso é muito bacana. Com várias empresas do Brasil se destacando no cenário internacional, já temos nossos primeiros unicórnios. Foram empresas que nasceram nesse conceito já.